E olha o dia como amanheceu aqui, bom dia X, olha onde que está ali Violeta, já está tirando aqui a neve da escada, olha minha gente, é como pó, parece açúcar fino né, bem fininha, agora está marcando quantos graus, olha gente, quantos graus está marcando, menos sete, por isso que a neve está assim ó, fina como açúcar, porque ainda a temperatura ainda está muito baixa né X? Quando nevou em casa, na nossa outra casa, onde moramos ali na cidade, a temperatura estava 3 graus, por isso que a neve estava bem mais grossa, os floquinhos de neve estavam bem mais grossinhos, agora que está menos sete, a neve é assim ó, se a temperatura sobe mais um pouco, os floquinhos ficam bem mais grossos. Olha como que está o carrinho de Violeta ali, olha gente, esquecemos aqui fora, olha a situação, vamos mostrar para vocês onde ficam os cachorros aqui, olha, olha a Violeta, deixa eu mostrar aqui Violeta, oi, oi, tá gostoso aí? Tá gostoso aí princesa? É bem quentinha né, vamos passear? Vamos lá pegar os cachorros, a menina da neve, olha gente, eu gosto quando fica assim ó, olha, a gente também vai mostrar para vocês em outro vídeo como a gente se veste, se arruma né, sapato que usamos, olha os cachorros aqui, quem perguntou, ah mas os cachorros ficam aí no frio, fica lá fora? Não né minha gente, olha aqui ó, oi, bom dia, bom dia ali ó, bem quentinho, vamos lá passear, vamos? Vamos! A gente falou que eles poderiam estar fora, né, dormindo na neve, X falou que eles poderiam também ficar fora né, dormindo na neve, a Kelly ontem dormiu duas horas aqui na neve, ela adora gente, olha, tem muito pelo ali na Kelly ó, olha como ela gosta, olha a motoslita aqui como a gente tá ficando coberta de neve, ali ó, olha a Kelly, olha a Kelly, você tá no paraíso aqui né, paraíso da neve, oh delícia, gente do céu, oh delícia, oi Marte, bom dia, olha a Marte está já se divertindo ali ó, come se me conta dança, olivo aqui, olha a pyårtira, olha a Alyssa, olha o quanto que já veio de neve, né, o problema é, lighthouse agora, Aqui tem 15 centímetros de neve fresquíssima e isso pode criar uma balanga muito forte. X falou, qual é o problema? Embaixo a neve é bem gelada e aqui em cima tem mais ou menos 15 centímetros que é assim. Parecendo farinha, farinha de trigo e isso corre muito perigo de avalanche. Então por isso hoje estamos presos na neve da X. Olha, vou mostrar aqui para vocês. X está mostrando para vocês como se fosse uma... Desculpa, esperto de avalanche, né? A Lia faz assim, olha. Ó, sim, 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 deu para ver direitinho. Se tem um esquiador... E esse é o grande perigo, né? Guarda, né? Guarda. Aqui tem um esquiador que vem assim... E tem um esquiador que está descendo e cai o avalanche, olha. Olha o perigo das montanhas quando neva. Porque é como um espelho, né? É tão frio, tão frio que essa neve que está caindo agora não ataca na outra, não gruda na outra, né? São duas placas que uma desliza em cima da outra. Vamos, Marte. Aê! Vai descer, olha. Só falta a Braia que está dormindo, né? Aproveitando esse tempinho gostoso para dormir. Quem dorme não prende neve. Quem dorme não pega neve, né? Não pega peixe. Vamos! Vamos! Oh! Oh! Tá me via! Ok! Ora! Um, dois, três! Tchau! Olha, gente! É muita diversão aqui, hein, Marte? É legal quando está assim, né, Marte? Hein? É legal quando está assim, nevando muito, né? Dá para fazer muita diversão. E agora, praticamente, somos... Há alguém que perguntou enquanto estamos aqui. Agora somos solos. Isso! É... Tem alguém que perguntou enquanto estamos aqui. Estamos praticamente só nós. Nossa família. Talvez pode chegar alguém para passar o final de ano, mas... Depende da nevada, né? Depende da nevada, né? Porque, agora, nós praticamente estamos... Estamos bloqueados, porque... Tem perigo de avalanche. Porque... Se é de qualquer... As duas estradas, agora tem perigo de avalanche. Porque, praticamente, agora a gente está presos aqui na neve, né? Porque tem perigo de avalanche dos dois lados. Então, a gente tem que ficar aqui hoje tranquilo, quietinho, né? E não correr risco. Comida até o dia 6 de janeiro, né? A gente tem comida até o dia 6 de janeiro. Bebida também. Bebida também. Uma bela botilha de champanhe para o final do ano. Uma deliciosa garrafa de champanhe para o final do ano. Pão. Fazemos. Se tem corrente, ok. Se não tem corrente... Tem o gerador. Generador, né? Se tem luz, se não tem, a gente tem o gerador. Então, estamos prontos, né? Ou por gás. Ou por gás, né? Vamos mostrar um pouco aqui para vocês. Gente, agora vamos ir ver iglu que X fez ontem. Olha que lindo aqui. Cadê os peixes? Vamos pescar? X, vamos pescar? É, agora é fácil. Está fácil, né? Sim. Dá para pegar muito peixe? Olha aqui a nossa casa no inverno. Olha aqui a nossa casa no inverno. Agora, te aviso. Se vamos brigar, você vai dormir. Não, não. Você vai dormir lá. Não. Olha, gente. Você se esfria um pouco. Olha, gente. Se nós brigar, olha onde X aí? Aqui, olha. Não que X. Assim, ele esfria um pouco a cabeça. Quero ver se ele não vai esfriar a cabeça aqui dentro. Olha aqui. Ele que fez. A gente está fazendo, né? Depois vamos mostrar para vocês quando estiver tudo prontinho. Ele e os meninos. Olha aqui. Oxi, você é um arquiteto da neve? É? Você é um arquiteto da neve? Olha isso, gente. Essa é linda? Quanta criatividade. Vem da quando eu vissuto por 20 anos com os esquimesis. A cacar fogo. Vem da quando tu viveu 20 anos. A succhiar ghiaccioli. Oh, meu Deus. Olha, gente. Falou que até chupar o gelo. Se ele não tem as piadinhas dele, não é X, viu? Não, dai. Você vê que eu estava com os esquimesis por 20 anos. Sim, dá para ver, né? Eu falo aquela língua. Olha. Está vendo, gente? Ele falou que dá para ver. Não lembro bem. Fala alguma coisa aí, então. Em cosa? Em esquimesis? Em esquimesis, sim. Pinguim. Eu também sei falar pinguim. E outra também. Urso branco. Ah, urso branco. É isso. É, é, é. Ai, Deus. Olha aqui dentro, ó. Eu vou deixar um vídeo passando aqui de ontem à noite. Como que era ontem à noite, ó. Que o Fizz mostrou direitinho para vocês. Mas hoje nós terminamos. Hoje vai terminar o trabalho. Ainda não é finalizado. Não, porque é o próprio teto. Deve ser coberto. Tem que fazer a cobertura também. E depois dentro se faz o fogo. E aqui dentro vai fazer o fogo, ó. Mo, se deixa só, assim, guarda. Fazemos só uma coisa, assim, para fazer o fumo. Vai deixar só um espaço, assim, para sair a fumar. Oi, Martino. Oi. Fui. Fui. ok oi ecco como disse, temos cortado os blocos como uns matos vim, Sammy vim dentro vim, vim vim, vim ecco e lá é casa se temos sorte lá, naquela valle que filmamos sempre porque é toda gelada X falou se a gente tiver sorte da lá chega uma valanga ali naquela valle que mostramos já várias vezes para vocês ali vem uma valanche pesado, viu? se tu sei qua, quando vim aquela valanga lá, te bota em dietro X falou que se estiver aqui quando cai aquela valanga ali a área joga longe e riempie toda aquela valle lá, vedi? e fica e fica até 20, 30 metri de neve e fica até 20, 30 metri de neve olha, por isso infatti, lá em mezzo que é a valle lá lá em mezzo no? sim, c'è uma strada para andar su lì mettono um ponte que com o helicóptero tolgono todos os anos porque altrimenti a valanga ali no meio daquela valle ali tem uma estrada que vai lá só que um tipo de sentier e ali tem uma ponte e todos os anos eles tiram com o helicóptero né? o sentier que é em português? é sentier que é trilha tem a trilha sim então eles tiram com o helicóptero essa ponte quando é no inverno e coloca ela no verão né? e repõe ela no verão é tudo de ferro feito com delle potrelle de ferro da 20 cm così ele falou que é uma ponte assim toda de ferro né? um ano é scesa a valanga a portato via tudo e queste queste cose de ferro così erano fatte como um otto ha piegato tudo ele falou que um ano a valanga caiu em cima dessa ponte e tipo que fez em formato formato como um oito na ponte já li vi algumas schedas aqui viu? porque é como embaixo aqui ó tá gelo puro a gente caiu em cada buraco aqui dentro vedi? qua na volta erano adesso questa é uma casa ristrutturada vedi? a parte sotto era a stalla onde tenevano as mucas aqui embaixo o próprio piantareno proprio ali embaixo le cantine e as mucas e poi e poi sopra agora e encima ristrutturada tudo mas embaixo ficava as vacas e la particolarità é que i locali erano molto bassi x x falou que a particularidade que os locais eram muito baixos né per di do calor no per mantenere calor para manter o calor invece adesso é claro que os standard modernos quando ristrutturam agora cambiano tudo mudam tudo e tem outros equipamentos de esquentamento vedi qua vedi proprio un esempio una volta facevano anche le case in più famiglie questo è proprio l'esempio questa è di una famiglia e questa è di un'altra famiglia li hanno appena ristrutturato vedi hanno mantenuto diciamo lo stesso stile però vedi che è stato usato a legno col tetto in granito ok pensa che una volta portavano su tutto a mano adesso portano con l'elicottero qua l'altra fontana ci sono 5 o 6 fontane perché una volta chiaramente l'acqua in casa non c'era allora la gente veniva a prendere la fontana e restò gelata con la faccia contro provi a mettere la bocca sul tubo no non fanno che resti attaccata la giuro io da piccolo su un ponte sulla ringhiera ho messo le labbra sono rimasto attaccato mettere la sull'altro palo guarda qua questo è il forno usate mio guanto e questo è un forno il giorno il giorno 16 che è la festa di San Rocco giusto x fa la torta di pavo qui dentro ora il giorno sin il giorno il giorno lì ci è la dietro il giorno il giorno è perché è che per la temperatura certa può poi fare la torta di pavo quindi ogni porta Traz a sua torta para fazer aqui dentro, X? Sim. E aqui é grande, né? É, sim. É bem grande, olha gente. Era a única festa do país. E era a única festa daqui, do paísinho aqui. Festa de São Rocco, onde faz essa torta de pão. Olha. E aí? Vedi, aqui han tolto, por exemplo, o teto de sasso, para impedir que caia. E aqui tirarono o telhado, né? De granizo, né? Sim. Para impedir que a estala possa caer. Adesso vi vou mostrar um exemplo lá, onde não tiraron, por exemplo. Vou mostrar aqui um exemplo. Vedi, aqui era um fienil. Aqui não habitava ninguém. Aqui não morava aqui? Qua colocam o fienil. Fazer vasqueio de... Sim, apri a porta se riesci. Vedi, se não é chiusa a chiave, prova a pôr 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 a pôr. Aqui. E lá, invece, não tiraram o telhado. E olha. E ali, tiraram o telhado, olha, caiu. Caiu a estala. O problema é que se a estala cai, pode recostruir só como era originalmente. Não pode fazer uma coisa moderna. E aqui, por exemplo, não tem a pôr a pôr a pôr a pôr. Olha que bella, olha que espetáculo! Questa ha stata anche ristrutturata, guarda como l'hanno ristrutturata bene. Este é um exemplo de ristrutturação feita perfeitamente, ok? Essa é a água puríssima de sorgente. Essesse são os meus guantes que cada vez se veem. Esta é a água que você vê aqui, vem da um tubo que passa aqui e vem daquela montanha lá sopra. Vem da lá sopra. Essesse são os guantes que cada vez se veem que são os guantes. Vem. Oh Kelly vai da mamãe vai, vai da mamãe vai. Vai Kelly. Ah! Ah! Doze! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eita! Mamãe! 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 X falou aqui agora o que ele vai fazer. Antes que comece uma nevada própria daquelas mesmo, ele vai abrir a estrada. Porque se não, realmente depois vai ser muito difícil para nós conseguir passar. Aí é assim que vamos ficar presos aqui. Olha aqui como é que está. Para a faixa é realmente comer. Farinha! Comer pulver! Farinha de trigo! Nada! Ah que delícia! É bom para brincar essa daqui! Esta é bom para esquear. É bom para esquear essa. E é isso minha gente, acompanhe aí os próximos vídeos, as novidades, porque vamos gravar muito aqui para vocês, né? E vou deixar um grande beijo, até o próximo vídeo! Violeta, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho